Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outro tem dois códigos e isso daqui tem, alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele você, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difícil mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o CSConnect no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já ser no profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8,00 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares você ganha 15, colocou 1 dólar você ganha 1,50, é isso guys, bora pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Abrindo mais vídeo guys, tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net, mais um vídeo aqui testando caixas e hoje a caixinha que a gente vai tá testando é a Spirit, vamos abrir R$2.500,00, ela tô com o selinão, ei selininho. E aí, beleza? E mano, sem muita rolação, bora lá? Lembrando vocês, assistam o começo do vídeo aí, cara, o trailerzinho, explica aí sobre o código amigo, que além de você ganhar um brindezão de R$8,00 a R$50,00, você ainda ganha o bônus, ganha bônus do nick, você ganha muita coisa, sai no profit total aqui no CSGO.net. 50% de bônus, cara, muito top, que é 35% do amigo, mais 15% do nick, né? E lembrando, você pode depositar aí quantas vezes quiser, fazer quantos formulários quiser pra receber o brinde aí, brindes estão sendo entregues, todo dia é brinde enviado, brinde é comprado, então bem top. Ó, comiche 34, mano, essa comiche eu não acho uma desert bonita, todo mundo gosta daí, eu não gosto, cara. Já viu sua desert no jogo, selin? Não, nunca vi ela no jogo não. Eu não gosto muito dela, cara. Eu gosto mais da code hat. Nossa, o Simove, ó, 39, 10, 26, 76, mano, essa caixinha é gostosa, cara, na moral, eu já tirei essa luva, já tirei essa boreal nela, essa flip eu nunca tirei, sempre quis tirar. É uma caixinha que tem muita skin boa, tá ligado? Você pensa numa skin gostosa, Orion, Bloodsport, Fire Serpent, Vulcan, agora deu ruim. Hot Rod, Dragon King, uma caixa que é uma das únicas que tem essa skin aqui. A Simove, Hyper Beast, Dragon Fire, Kill Conform, Leonor, tá ligado? Você pensa numa skin boa que tem nessa caixa? Não, não. Ó, Orion também. 20 dólares, 11, 3, 19, 24, 6. Mano, você percebeu que a Leonor tá baixando de preço, todas as armas? Até a M4 tá 9 dólares, cara, a mais barata era 14, cara. Mano, essa VUCA podia vir uma de 200 dólares, né? 23, 16, 20, Profit. Mano, é agora só Profitaço. É agora só Profitaço nessa caixa. E não foi nem tanto. É, foi de 24, não foi tão, tão grande, mas foi um prejuízo. E o Mindshack parou. Agora, a gente fala. Agora chora. 13, 4, é, nem tanto, olha, carai. Abre 12. Ó, tô querendo pegar uma Fire Serpent. É, Fire Serpent é top. Vamos ver. Agora também chora, chora de novo. 10 dólares pra alguma caixa. 7. 10. 10. 17. 1. Tá vindo muita co-bicho. Sim, co-bicho tá vindo muita, cara. É bom que ela tem preço bom. Ah, não sei. As 3 Imperial tem que vir no mínimo 7 dólares aí. 6, 3, 6. É, 13, 28. Nossa, deu um prejuízo grande, hein? Começou a dar uns prejuízos agora, hein, mano? Verdade. As primeiras que eu não boi, é a última. Essa caixa é muito boa, mas eu já percebi uma coisa. Você não pode ficar abrindo muita dela. É bebê. Ela tem tendência a começar a dar ruim. 15, 7, 10, 14, 47. Profit, 5 dólares. Mas é profit, né? Vamos abrir agora. Uma. Imperial Dragon, Inveil. 6 e 13. Não perdeu tanto, né? Dragon Fire em Prealdrego. Dragon Fire pode vir até 80. E 18. Tá bom. Caralho, uma Orion na Space é cagada, hein? Né? Aham. Vulcan com Micho. Cara, a Vulcan pode vir cara, por favor. A 23, mano. Essa Vulcan tá vindo bem cocôzão, né? E as 4 últimas, galera. Vamos ver qual a gente conseguiu. Opa! A última abertura foi God. A Simov, Neonor. A Simov de 40. Fio de teste de Neonor de 12. Olha, bem desgastado. Não sei agora. Mano, 5 dolinhos pra finalizar. A gente vem aqui, ó. Um modo rápido e Alpe. Viu? Ganhamos uma Alpe. Brincadeira já foi uma Alpe, né? 3 e 3, peraí. 3 e 3. 3 e 3. Uma Desert Blaze com uma caixa. Só que não. Mano, começamos com 500 dólares. Estamos saindo com 578. Profitamos, Selim. 38 dólares de profit. Caixa de Tinslet. É uma caixa bem legal. É muito ótima essa caixa. Só também não vai querer abrir, tipo, 100 delas. Basicamente, igual... Abrir 50 ali já tá bom. Não vai querer abrir muita, muita. Porque uma hora começa a dar ruim, cara. Mas se você quer abrir umas 10 aí, 20 dela, cara. Compensa. Quer abrir uma, duas também. Pode compensar bastante. É uma caixa que vem muito skin vermelha e skin rosa. Quer dizer que tem uma constante de drop muito bom, cara. Então é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Boa sorte no sorteio aí. Dá o tchau, Selim. Valeu, valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Valeu.